O SENHOR ESTEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do capinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, A liturgia da palavra de hoje, de modo particular o Evangelho, sobre o qual eu quero me deter, nos apresenta um drama que acompanhou sempre a história da comunidade cristã. A dificuldade de acolher Jesus no mistério da sua encarnação. A dificuldade de acolher a carne de Jesus, a humanidade de Jesus. A dificuldade em conceber naquele homem de Nazaré o Filho de Deus, Deus mesmo presente no meio do povo. E vocês sabem pela história da igreja, que a primeira heresia cristã, vocês sabem o que é uma heresia, foi de fato o gnosticismo. O gnosticismo foi essa negação da carne de Cristo. Esquecer a carne de Cristo, a humanidade de Jesus. Sublinhar a sua divindade, destacar a sua divindade, mas negar a sua carne, negar a encarnação do verbo. Então, o problema que nós vemos no Evangelho de hoje, como eu disse, que é um drama de toda a comunidade desde o começo, é aceitar que a carne é a habitação da sabedoria e do poder de Deus. É aceitar que na carne de Jesus, está ali presente Deus escondido. E que nós somos chamados a tocar nesse mistério, e não apenas a conhecer esse mistério, mas reconhecer esse mistério. Tem uma diferença. Não apenas conhecer, obter informações, saber a doutrina, conhecer sobre Jesus, mas reconhecê-lo, que é aceitá-lo como um mistério na nossa vida. Acolher a sua vida, a sua pessoa, na nossa existência humana. Isso é reconhecer Jesus. Foi o que os seus compatriotas aqui não experimentaram, não viveram. Porque eles correram um perigo, que também nós corremos. De conhecer Jesus, de imaginar que nós conhecemos Jesus, mas circunscrever Jesus num lugar já conhecido. É isso. Mas nós sabemos quem ele é. Ele não é filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não estão aqui? Suas irmãs não moram conosco? Circunscrever Jesus, reduzir Jesus àquele lugar conhecido e óbvio. E muitas vezes o óbvio esconde ao invés de revelar. Muitas vezes nós queremos lidar sempre com as coisas muito exatas, muito certas. E Deus, no seu mistério de amor, nos surpreende. Nos surpreende. E o que a palavra de Deus nos apresenta nesse Evangelho, é entender que Jesus se manifesta na nossa carne humana, nas realidades cotidianas de cada ser humano. Jesus está ali presente. Jesus está ali encarnado. E nós somos chamados a não rejeitá-lo. Nessas realidades. Porque diz a palavra que Jesus foi rejeitado pelos seus. Da sua pátria, da sua casa. Nós somos os seus. Nós somos a família de Jesus. Ele mesmo disse, aquele que observa a palavra de Deus, esse é meu discípulo, é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Faz parte da família de Jesus. Nós somos chamados a acolhê-lo. Mas vejamos o contexto. Jesus está dirigindo para a sua terra, Nazaré. Nazaré representa as fadigas, a cotidianidade, as relações que Jesus teceu ali naquele lugar, as descobertas de Jesus, porque ele passou 30 anos da sua vida em Nazaré. Nazaré representa esta parte da vida de Jesus, a cotidianidade. Depois, Jesus está precisamente ensinando na sinagoga. A sinagoga foi o lugar onde Jesus aprendeu a ler, a escrever. Onde Jesus aprendeu a torar. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje? Longa, né? Todos os decretos, todos os mandamentos, todas as prescrições da lei. Pois é, Jesus aprendeu na sinagoga o que nós ouvimos na primeira leitura. Porque Jesus escutava a torar, que é a Bíblia, digamos, judaica. Jesus aprendeu ali naquele contexto. E o fato de convidarem Jesus para falar na sinagoga, para ensinar na sinagoga, é porque Jesus se destacava. É porque Jesus tinha autoridade. Mas, infelizmente, o que era para ser o ninho de Jesus, o lugar onde ele foi criado, se tornou o lugar de rejeição. Se tornou o lugar onde ele não foi acolhido. E vejam as expressões que as pessoas usaram. Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Vejam, isso demonstra Jesus que mergulha a sua vida na completa normalidade. A vida de qualquer ser humano. Jesus viveu o ordinário. Muitas vezes nós rejeitamos o ordinário. Nós rejeitamos as pequenas coisas. Nós rejeitamos a cotidianidade. Nós estamos, muitas vezes, tendenciosos a buscar só o extraordinário. Muitas vezes não queremos viver o hoje, o agora, o presente da nossa vida e da nossa existência. Queremos nos lançar para o futuro. Queremos só viver de planos. Mas nós precisamos viver o hoje, o presente, o agora. Jesus está mergulhado completamente nas nossas realidades humanas. As mais ordinárias da vida. Então, em tudo que você faz, em tudo que você vive, você precisa encarnar o mistério de Jesus. Você precisa colocar a vida de Jesus em tudo aquilo que você faz. Faça com amor. Faça com profundidade. Não viva de qualquer forma. Por menor que seja a sua atividade, a sua função, a realidade que você vive hoje, viva profundamente, porque o Filho de Deus também viveu esta ordinariedade. As pessoas se espantam. Mas como vem essa sabedoria? E esses milagres? Essas realidades aqui que eles reconhecem que o que Jesus faz e o que Jesus fala é excepcional. É divino. Percebem, mas não reconhecem nele o Filho de Deus. Agora, quando eles dizem de onde lhe vem tudo isso? Esse lhe que está aqui traduzido no português, esse pronome, quer dizer a ele é um desprezo. Neste pobre de Nazaré, sabedoria de Deus e esses milagres? Se fosse um rei, se fosse um príncipe, se fosse um habitante de Jerusalém, se fosse um grande mestre espiritual, mas nesse pobre aqui de Nazaré, vejam o preconceito daquelas pessoas, da sua casa, da sua família, da sua pátria. Vejam o juízo que eles fazem, o pré-juízo que eles fazem de Jesus, de não acolher nele esta potência de Deus, esta sabedoria de Deus. Mas a salvação passa pela humanidade de Jesus. Nós nunca podemos negar a humanidade de Jesus. E não negando a humanidade de Jesus, não negamos também a nossa humanidade, porque a salvação de Jesus passa também pela nossa carne. Então, pare com essa história de negar a sua humanidade, você não vai virar anjo nunca, tá? Você não vai virar anjo nunca, você é um ser humano, você foi criado por Deus, então você tem sentimentos, você tem emoções, você precisa vencer limites, você precisa vencer suas fragilidades, mas não negue aquilo que você é, não negue a carne que Deus te deu, do contrário, a presente ao Senhor para que Ele a possa redimir, transformá-la em graça, em bênção para você e para as pessoas, mas a salvação passa pela humanidade de Jesus e você precisa aceitar a sua humanidade. Preparando essa homilia, eu me recordava da primeira encíclica de São João Paulo II, no início do seu pontificado, o Redentor do homem e Ele dizia nessa encíclica que Jesus, o Cristo, Ele fala aos homens também como o homem, vejam, Jesus fala aos homens também como o homem, é a sua própria vida que fala, a sua humanidade, a sua fidelidade à verdade e o seu amor que abraça a todos, Redentor do homem, sete, vejam, Jesus fala aos homens também como o homem, Ele assumiu a nossa humanidade, a sua própria vida é que fala a sua humanidade, como é bonito perceber quando a pessoa, ela aceita o mistério de Cristo na sua humanidade e ela fica completamente transformada, o sorriso da pessoa é diferente, a maneira da pessoa de olhar, de julgar as coisas, de ver o mundo, a maneira da pessoa se pôr nas situações, se colocar diante de situações, muda tudo, porque acolheu esta redenção de Jesus na própria vida, o Papa continua dizendo, Jesus tem o direito de cidadania na história do homem e da humanidade, Jesus tem o direito de cidadania, quer dizer, Ele se encarnou, Ele se fez um de nós, exceto no pecado, porque o pecado não faz parte da condição humana, nós não fomos criados no pecado, nós fomos criados em estado de graça, então Jesus tem o direito de assumir cada uma das nossas realidades, então não negue nada, não negue nada, mas apresente tudo para que Jesus possa redimir, infelizmente, os da sua terra diz a palavra que ficaram escandalizados por causa de Jesus, a palavra escandalizar, escândalo, significa tropeço, vejam, a humanidade de Jesus que era redentora, se tornou para eles motivo de tropeço, não deixe isso acontecer na sua vida, a humanidade de Jesus para você não pode se tornar na sua vida motivo de vergonha, motivo de tropeço, você nunca pode acolher o que você é desta forma, não se escandalize com as tuas misérias, não se escandalize com os teus pecados, eu não estou dizendo aqui para você ser conivente com os seus pecados, você entende muito bem, seus pecados você precisa apresentá-los em confissão para receber a graça da reconciliação, mas não se escandalize com aquilo que você é, com aquilo que Deus te deu como dom, mas apresente tudo o que você é diante da luz do Cristo que assumiu a nossa humanidade, então, hoje nesta liturgia ao celebrarmos com esse evangelho a liturgia de hoje, nós queremos que a luz do verbo encarnado brilhe na nossa existência, brilhe na nossa vida e tudo aquilo que nós somos passe pela redenção de Jesus na sua carne, porque ele fez isso, ele nos assumiu, abaixe por um instante a sua cabeça, talvez aqueles que são da sua casa, que são da sua família, que são do seu círculo de amizades, de relacionamentos, possam negar você, possam rejeitar você, não aceitem aquilo que você é como filho de Deus e tenham muita dificuldade de aceitar você, mas hoje a partir desta liturgia, nós queremos mergulhar a nossa humanidade na humanidade redentora de Jesus, é claro, a nossa humanidade não pode ficar perdida por aí à mercê de ideologias, de ideias falsas sobre o homem, sobre a sexualidade, sobre os afetos humanos, não, mas a nossa humanidade precisa mergulhar-se na humanidade de Jesus, que ilumina, que redime, que salva, que dá vida plena, por isso Senhor, eu te peço, peço por mim, peço para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa e acompanham a transmissão desta Santa Missa, mergulha Senhor o nosso coração no teu coração, no teu sagrado coração, mergulha os nossos sentimentos, que ainda são sentimentos pecaminosos, mergulha os nossos pensamentos, mergulha as nossas intenções, a nossa vontade, que ainda estão distantes da santidade, mergulha tudo isso no teu sagrado coração e banha no Senhor com o teu sangue precioso, purificando a nossa humanidade de toda mancha do pecado, purificando a nossa humanidade de todo o pecado, de todo o mal, é isso que nós te suplicamos Senhor e te pedimos, pela força da tua palavra, anunciada, proclamada, que aconteça esta salvação dentro de cada um de nós. Nós te pedimos e te suplicamos, nosso Senhor e nosso Deus, e te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor nos deu, no seu Filho Jesus, a graça para toda a humanidade. O Senhor deu no seu Filho Jesus, a salvação de toda a humanidade. Obrigado Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sim.